E no mês do combate ao câncer de mama, monumentos dão cor às cidades brasileiras. É o outubro rosa. A ideia da campanha chamará a atenção das mulheres para a importância da prevenção à doença, com a realização periódica de exames com uma mamografia. Veja na reportagem da NBR. A advogada Jéssica Lúcia Cavalcante, de 26 anos, procurou o serviço de saúde em Sobradinho, no Distrito Federal, para fazer uma ultrassonografia da mama. Jéssica percebeu um caroço no seio. Preveni de forma, se tiver alguma coisa de forma inicial, para que, caso tenha algum problema, o inicial é sempre melhor. O câncer de mama é a primeira causa de morte em mulheres e a quinta causa de mortes por câncer em dados gerais. No Brasil, só no ano passado, foram mais de 52 mil novos casos da doença, que quanto mais cedo é detectada, tem maiores chances de cura. Por isso, o diagnóstico precoce da doença é o foco do chamado Outubro Rosa. Nesta data, vários prédios públicos e monumentos são iluminados com a cor rosa e diversas ações de prevenção ao câncer de mama são realizadas em todo o Brasil. Criado na década de 90, o movimento chama a atenção no mundo inteiro para que mulheres façam um autoexame e os exames clínicos, como a ultrassonografia e a mamografia. O Outubro Rosa é um mês que foi definido, tá certo? Para se lembrar, tá? As instituições públicas geralmente são iluminadas com rosa, as clínicas relacionadas ao câncer de mama têm traços rosas para poder a gente estar sempre lembrando de fazer o exame, tá certo? Que na maioria das escolas mundiais é feito anual, né? Então, uma vez ao ano, a gente escolheu o mês de outubro para fazer os exames de rastreamento de câncer de mama. Então, a ideia é que quando o paciente veja as coisas rosas, ela procure e lembre-se que tem que fazer os exames de rastreamento. A recomendação do Ministério da Saúde é que toda mulher com mais de 50 anos faça uma mamografia a cada dois anos. Se houver histórico de câncer de mama na família, os exames devem começar mais cedo. O autoexame e o exame clínico também são importantes. A mulher deve estar sempre atenta, deve sempre olhar no espelho se as mamas têm alguma simetria, estar sempre olhando as suas mamas, palpando as mamas, ver se tem alguma alteração. E, a qualquer sinal de alteração, consultar o mastologista. Aquelas maiores do que 50 anos, elas devem periodicamente consultar o mastologista, independente de terem alteração ou não. consultar o mastologista.